Estava à toa na vida A namorada que contava as estrelas Parou para ver o fim da passagem A moça triste que vivia calada sorriu A rosa triste que vivia fechada se abriu E a meninada toda se assanhou Pra ver a banda passar cantando coisas de amor Estava à toa na vida Meu amor me chamou Pra ver a banda passar cantando coisas de amor Minha gente sofrida quis pedir cidadão Pra ver a banda passar cantando coisas de amor O velho fraco se esqueceu do cansaço e pensou Que ainda era moço pra sair no terraço e dançou A moça feia debruçou na janela Pensando que a banda tocava pra ela A marcha alegre se espalhou na avenida insistiu A lua cheia que vivia escondida surgiu Minha cidade toda se enfeitou Pra ver a banda passar cantando coisas de amor Mas para meu desencanto O que era doce acabou Dudu tomou seu lugar Depois que a banda passou E cada qual no seu canto Em cada canto uma dor Depois da banda passar cantando coisas de amor E a banda passar cantando coisas de amor E a banda passar cantando coisas de amor